Não minta, meu amor. Os seus beijos diz o contrário. Por favor, Estevão. Não esqueça que nosso casamento não foi por amor. O que você quer, Maria? Quer viver discutindo constantemente? E que a nossa vida seja uma guerra? A única coisa que quero é recuperar os meus filhos. Nada, nem ninguém mais me importa. Muito bem. Será como você quer. Vamos viver em guerra até que um dos dois saia vencido. Mas vai ser uma guerra muito desse igual, Maria. Porque você, você estará sozinha. E vai sofrer demais, Maria. Não mais do que eu já sofri. Agora saia. Você me rejeita? Quando as coisas poderiam ser de outra maneira. As coisas nunca vão mudar entre nós dois. Vou me arriscar. E quando for necessário, agiremos como hipócritas brincando de apaixonados. Você quer mesmo que isso aconteça? Ainda temos tempo de mudar tudo isso. Não, Estevam. Não vamos mudar nada. As coisas vão continuar como estão agora. Boa noite. Eu o amo. Eu o amo. Eu jamais deixei de amá-lo. Mas não voltei pelo Estevam. Voltei pelos meus filhos. Só pelos meus filhos. Maria. Maria. Apesar de tudo, eu ainda te amo. Bom, Daniela e Demetrio já foram. Vou procurar Bruno para irmos também. Não espere. Já sabe que Estevam quer ajudar a Ana Rosa para que ela saia da clínica psiquiátrica onde está internada? Ouvi alguma coisa, mas... E sabe por que ele quer ajudá-la? Não. Porque a sem vergonha disse que ficou grávida do Estevam e com os problemas que teve perdeu o filho. O quê? Não pode ser. Boa noite. Baixa a voz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Ai, não pode ser que a Ana Rosa tenha ficado grávida do Estevam e perdeu o filho. O quê? Estevam me contou. E Daniela lhe contou. Mas eu não confio nela. Da Daniela e da Ana Rosa pode-se esperar qualquer coisa. Você já contou para a Alba? O quê? Sobre o quê? O que você disse sobre o diário da Patrícia. Não, ainda não contei nada. O que você não me contou? E é muito estranho que a Maria tenha parado de nos ameaçar com o diário da Patrícia. Lembra-se de como Maria nos deixou em xeque naquele chalé? Lembro perfeitamente. Você não acha muito estranho que não tenha falado mais no assunto? Por isso me ocorreu que talvez o diário não esteja completo e que talvez haja uma segunda parte. Você quer dizer que tudo o que Maria fez no chalé foi só uma farsa? Que ela nos enganou e nos fez acreditar que se havia de tudo sobre nós e não era verdade? Maldita! Maldita! Maldita mil vezes! Preciso continuar procurando o verdadeiro assassino da Patrícia para que esse tormento acabe de uma vez. Se ao menos eu soubesse onde está escondida a segunda parte do diário da Patrícia, onde estará? Estou tão feliz. Estevão vai ajudar Ana Rosa a sair da clínica. Eu não entendo por que ele faz isso. Uma vez fora, Ana Rosa pode lhe causar mais problemas. Não, acontece que o Estevão está com um sentimento de culpa. Sentimento de culpa? É, eu não contei, mas... Ana Rosa estava esperando um filho do Estevão e perdeu. Tem certeza? Sim, mas é claro. Estevão era o pai da criança que Ana Rosa esperava. hoje teve uma festa na casa do São Romão e a Estrela não me convidou. Mas ela vai me pagar. Quando nos casarmos ela vai aprender a me respeitar. Eles vão se casar. Então isso é verdade? Carlos me falou na frente da Estrela e ela não desmentiu. Carlos e Estrela vão se casar. Greco, meu irmão, não gosto de te ver sofrer. Eu queria não ter coração para não sentir nada pela Estrela. Para que o seu desprezo não me magoasse. Para que não sofressem em saber que vai se casar com o outro. Com o outro que não a merece. Não acredito que ele a ame tanto quanto eu. Agora que temos quase certeza de que... Bom, de que a Maria não tem o diário completo da Patrícia vai ser muito mais fácil enfrentá-la e vencê-la. principalmente agora que aquela carta que o Evandro deixou para o Estêvão foi destruída. Nunca saberão o que a carta dizia. e Maria que se sentia tão segura. Agora as coisas vão ficar contra ela. Agora qualquer descuido pode destruí-la. E dessa vez vai ser para sempre. esse dia foi muito difícil para mim. a volta da Maria a esta casa foi como uma maldição. Mas não descansarei até que ela desapareça de nossas vidas. Sabe, Alba, eu estava pensando e se for a verdade que o Evandro mentiu em juízo sobre a Maria? Ele não tinha um motivo para mentir. Quem sabe? Mas ele quis se aproveitar da Maria. O que está dizendo? Olha, o Evandro quis se aproveitar da Maria. E eu sei porque no dia que a Patrícia morreu eu escutei uma conversa por puro acaso, Alba. Vim pegar meu dinheiro. Que dinheiro? O que me dá sempre para que eu fique em silêncio. Eu não vou te dar nada. Sai da minha frente. Então você quer que o Estevão saiba que tentou se aproveitar da Maria, né? Como? O que aconteceria? Eu devia te matar. Não é o único que deseja a minha morte. Mas não vão se livrar de mim tão fácil. Vão ter que me suportar por muito tempo mais. Não esperava que esse mês fosse me dar uma quantia maior. Anda, me dá esse dinheiro! É meu! É claro que não. me dá o meu dinheiro. Estou mandando! Evandro, você é um imbecil. Eu vou te matar, Patrícia. Eu vou te matar! Foi isso que eu ouvi. E por que você nunca me contou? É que... você sabe que eu sou desligada. Desculpe não ter dado importância e depois, naquela mesma noite, a Patrícia morreu. É claro, esqueci tudo. Demetrio, o que é que foi? Está tudo resolvido com a Ana Rosa? Sim, falei com o médico que cuida dela e ele me disse que tem notado um grande progresso no estado mental da Ana Rosa. mas não garantiu poder lhe dar alta por enquanto. Pediu que eu voltasse porque ele vai examiná-la de novo antes de tomar uma decisão. O que vai acontecer? Se a Ana Rosa sair da clínica, ela vai ter problemas com a justiça? Não. Não, isso não vai acontecer. Estevam sempre afirmou que o disparo foi um acidente e que por isso não houve crime. Tomara que o médico aprove a saída da Ana Rosa. Uma vez livre, ela será mais uma aliada contra a Maria. A Ana Rosa não esqueceu o que a Maria lhe fez. Por culpa dela, perdeu Estevam e sempre pode acontecer muitas coisas. Na vez passada, ela falhou, mas se quiser mesmo, vai encontrar uma oportunidade de acabar com a Maria. Espero que tenha gostado da sua festa. Eu gostei muito. Apesar de não gostar que meus irmãos tenham sido tão grosseiros com você. Heitor e Estrela já levantaram? Não, Ângelo. Ainda estão dormindo. Tenho esperança que um dia eles mudem. Bom, como foi sua primeira aula de direção? Bom, eu assustei muito o instrutor o tempo todo com as minhas friadas e distrações. Eu espero aprender a dirigir para não desapontar a minha tia Carmen. Você tem que aprender a confiar em si mesmo. Conforme eu fui te conhecendo, eu percebi que você é um ótimo rapaz. Só falta você descobrir a si mesmo. Ângelo, você tem muito valor e precisa aprender a confiar em si. Agora que estaremos próximos, prometo que vou ajudar você a superar suas inseguranças e os seus medos. Você tem que se conhecer para vencer e ser feliz. Ninguém nunca falou comigo como você acabou de falar. Obrigado, Maria. Muito obrigado. Srta. Alba. O que é, Rebeca? Eu tenho uma coisa para dizer. O que é? A Sra. Maria está se aproveitando da nobreza do Ângelo para meter coisas na cabeça dele e depois controlá-lo. A Sra. tem que fazer alguma coisa. Não pode permitir isso. Não é? Mais alguma coisa? Não, nada. Muito obrigada. Então, com licença. Obrigado. Claro, e obrigada pelo café. Estou às ordens, senhora. Maria. Eu prometo que vou lembrar sempre do que você disse. Me alegro. E não esqueça nunca que pode contar comigo. O que você está dizendo para o Ângelo? Não disse nada de mal. Duvido. Não tem autoridade moral para dar conselhos. O quê? Já se esqueceu de que é uma assassina? Eu não sou e você sabe muito bem. Eu não sei nada. Tanto sabe que por isso rasgou a carta do Evandro. Do que você tinha medo, Alba? Que seu nome estivesse escrito lá? Que carta do Evandro? Do que está falando? Quer que eu conte para ele? Cale-se, Maria. Cale-se, eu não respondo por mim. Tia, por favor, tia. Não se atreva a tocar na Maria porque vai se ver comigo. Estou falando muito seriamente. Ângelo. Nunca falou comigo assim? Por que você nunca havia chegado a esse ponto? Você está sendo injusta, tia. Mas eu não vou permitir que magoe a Maria. Não vou permitir. Ângelo. Você está do lado da Maria. Prefere Maria a mim? A sua família? Não, tia. Não é isso. Eu só não acho justo. Eu não acho justo que a tratem assim. Bom dia a todos. Bom dia. Ai, filhinho, a tosse voltou. Mas que porcaria. Ele tem uma tosse nervosa. É nervosa porque vocês provocam, porque o fazem perder a confiança em si mesmo. Cale-se, Maria. Não sabe de nada. Não sabe do que está falando. Já que as duas estão aqui, por que não conversamos de uma vez? O que a faz pensar que queremos falar com você? Se sabe o que é melhor para vocês, me acompanhem. Me dói muito que me tenha dado as costas por causa dessa mulher. Anda, o sudo rápido, que ainda tem que tomar café. Hoje tenho que ir na leitura do testamento do Evandro. E também a socorro chega do hospital e vai ter uma festa de arrasar aqui no bairro. E nós podemos ir? Claro. Quem organizou foi a duquesa, então estamos todos convidados. Legal. Eu nunca fui numa festa de arrasar, papai. Festa de arrasar. Que pena que o Pansa não está aqui com a gente. Bem, não vamos ficar tristes, não é? lembrem que eu prometi que vou trazer o Pansa de volta e vou cumprir. Assim como prometi ao sudo que vou levá-lo ao hospital para ver se ele tira essa cicatriz tão grande que ele tem. Que fica feio, não é? Muito feio. Boa tarde. Eu gostaria de falar com Rufino Sanches. Sou eu, senhor. O senhor. O senhor é Rufino Sanches? Sim, mas com sua licença, todos me chamam de Budo. Mas diga o que quer, senhor. Quer que pintemos a sua casa? O meu compadre David eu sou um dos melhores pintores. Não, não é isso. Entre, por favor, entre. Sinta-se em casa para que eu faça o orçamento. Não, muito obrigado. Eu prefiro conversar com você em outro lugar onde o meu sócio está esperando. Temos urgência em falar com você. Nossa, sobre o que querem falar comigo? De negócios, senhor Rufino Sanches. de negócios que podem lhe render muito dinheiro. Muito dinheiro. O que fez com o Ângelo? O que disse a ele para que ficasse contra mim? Por quê? Por que você se mete em assuntos de família, Maria? Quem te deu o direito? Nunca falei absolutamente nada contra vocês. Acontece que Ângelo tem um coração bom, nobre, e percebeu que eu não sou essa mulher ruim que vocês dizem. Você se aproveitou da debilidade dele para envolvê-lo. Ângelo não é assunto seu. Ele não é seu filho, Maria. Vocês se enganam. Eu só correspondi ao carinho que o Ângelo me deu desde o primeiro dia que nos conhecemos. Porque é notório que esse rapaz está carente de carinho. De carinho que só existe entre mãe e filho. Eu não entendo por que se recusam a lhe contar a verdade. Nós não... vamos fazer o que lhe convém. Não... Com certeza por covardia. Uma de vocês preferiu sacrificar o seu amor de mãe por não ter coragem de enfrentar o que possam dizer. Eu só digo uma coisa. Para a verdadeira mãe do Ângelo, você tem que contar o quanto antes. Ou vai se arriscar a ter o desprezo do Ângelo quando ele souber a verdade. Ângelo nunca faria uma coisa assim. Ângelo vai saber. Pode ter certeza. E se souber por outra pessoa, vai ser pior. Não sabe de nada, Maria. por isso é melhor não opinar. Não vamos contar, Maria. Não vamos magoar o Ângelo. Será que não percebem que esse rapaz precisa de uma mãe? Precisa dela. Qual de vocês é a mãe dele? Isso nunca vamos falar. E muito menos para você. Alba. Vamos, Carmen. Alba, me escuta. Alba, me deixe em paz. Alba, deixe-nos em paz, Maria. Não, não. Ninguém nunca saberá quem é a verdadeira mãe do Ângelo. Ninguém. Por que vocês têm tanto medo da verdade? Por que não dizem de uma vez quem é a mãe dele? Por que não lhe explicam a verdade sobre sua origem? Por que não? E pronto, tá? Passam isso por ele. Deem a ele a oportunidade de ser feliz ao lado da mãe dele. Não é justo que venere essa mulher do quadro quando, na verdade, a sua mãe está viva e muito perto dele. Cale-se, Maria. Cale-se.